Música Vocês já viram aí que não é drone, né? Se bem que o thumbnail também sempre dá spoiler Música Fala gurizada, beleza? Meu nome é Rafael Ritter, esse aqui é o canal Drone Modelismo E hoje eu quero mostrar pra vocês uma coisa assim que eu esperei muito Foi muito esperado, tipo criança assim, quando tá dentro da barriga ainda Só que esse aqui demorou mais, esse aqui demorou mais de 200 dias pra chegar Vou mostrar pra vocês Olha aqui pessoal, ele foi enviado dia 12 de janeiro E eu digo pra vocês que eu achava que nem ia chegar mais Mas qual é que é desse Orlando OH35A01 kit que vocês estão vendo aqui na minha mão? Ele não é só um carrinho em escala reduzida aí Ele é um carrinho ultra realista E deixa eu mostrar aqui na câmera O que que vem aqui dentro dessa embalagem Primeiro lugar, claro, vem alguns adesivos Aqui vem o manual de montagem Porque sim pessoal, isso aqui, lembram do Revel? Isso aqui é mais ou menos um Revel, só que muito mais legal É muito mais legal porque ele tem toda a parte eletrônica Ele tem motor, ele tem diferencial, tem receptor Deixa eu mostrar pra vocês aqui pra vocês terem uma ideia Essa linha de produtos aí na verdade tem alguns modelos Tem a picape, tem o jipe que foi o que eu escolhi Tem essa van também E ele tem, compra o kit, só que o kit ele não vem completinho Quer dizer, agora eu até tô olhando aqui que já tem pra vender o kit completo Né, que nesse caso aqui, 99 dólares Mas no meu caso, eu tive que comprar os itens separadamente Eu comprei aqui o kit principal Depois fui comprando motor, fui comprando o servo, o receptor Essas coisas assim Inclusive eu tô vendo que agora tem também isso aqui que é muito legal Que é uma unidade pra fazer o barulho do motor Só que no caso ele é compatível com esse P01 aqui Que é essa caminhonete Não é compatível com o meu modelo Aliás, a gente até pode dar uma olhada Porque às vezes eles colocam só na descrição Mas na verdade ele é compatível também com outros modelos Deixa eu ver aqui É, então, aqui ó Ele diz que ele pode ser utilizado em qualquer modelo aí Escala 1 pra 35, né Um 24 e um 18 Especialmente compatível com o modelo da F-150 Então até daria aí pra pensar futuramente Fazer um upgrade e colocar um barulhinho De jipe, né Um barulhinho de motor a diesel aí No meu carrinho aqui E quando eu falei, pessoal, que ele é ultra realista É isso aqui que eu tô me referindo Olha só Coisa absurda Claro que ele vem totalmente desmontado Ele não vem pintado Só que eu vou ter que buscar alguém aí Pra fazer o trabalho de pintura Pra ficar uma coisa bem bacana Mas ele é ultra realista E tu consegue, como vocês viram ali Também fazer upgrades Ó aquele cruzinho, né Antes de qualquer outra coisa A parte inferior Enfim, pessoal Eu já vi até videozinho de gente colocando motor brushless nele Aí aquele negócio não deve nem conseguir sair do lugar, né Porque deve ficar as rodinhas ali patinando Mas vamos voltar aqui então pra nossa mesa E como eu tinha falado pra vocês Eu tive que ir comprando as peças, né Inclusive Deixa eu pegar aqui esta camerazinha de mão A maravilhosa Legend 3 aqui Que eu adotei Que é boa pra caramba Eu quero mostrar pra vocês A caixinha que eu fiz pra ir guardando as peças Conforme elas iam chegando Lembrem que eu tô desde janeiro Esperando essas coisas chegarem Olha aqui Deve estar com bastante eco aí, né Mas eu coloquei aqui, ó Olha lá Tem até umas fotos aqui em cima Olha só, cara Que desgraça Eu coloquei uma caixinha aqui Onde conforme as coisas iam chegando Eu ia botando, né As coisinhas iam guardando aqui dentro Vamos voltar pra cá Obrigadinho aí pela participação especial da Runcam Legend 3 Então Vamos deixar essa caixinha aqui do lado Primeiro vamos olhar o que tem aqui dentro E pessoal Aqui dentro Chega a dar medo Olha a quantidade de micro pecinhas Olha aqui Tem algumas molas Provavelmente quatro, né Dã Muitas peças Olha só Algumas cromadas Algumas transparentes Algumas pretinhas Cara, chega a dar Uma ansiedade Ó Engrenagens de metal Mais peças Aqui, olha só que legal Olha só Vamos abrir aqui Isso aqui, né Tem que abrir Tô louco pra abrir Isso aqui Desde que chegou Eu tô querendo abrir Mas claro Não vou abrir Sem ser aqui na frente Da câmera Junto com vocês, né É uma perfeição É uma perfeição Olha só isso Aqui junto Veio mais um Pneuzinho Step Mais uma rodinha Olha que coisa bem legal É perfeito Perfeito Aqui as janelas Aqui vem mais Quatro pneus E olha só Que detalhe interessante Vem as rodinhas Aí aqui dentro A gente tem Os pneus E aqui dentro A gente tem Espuma Para que os pneus Fiquem, né Com uma densidade Um pouco melhor Para que eles não Pareçam vazios Então o que que ocorre A gente Pra montar A gente precisa Colocar Essa espuminha Dentro dos pneus E depois a gente Coloca O pneu na roda A gente monta O pneu na roda Cara, olha que coisa Fantástica isso aqui É muito bem feito É muito bem feito mesmo Não é brincadeira minha Claro, né Como tá sem a parte De dentro aqui O pneu tá Vazio, né O pneu tá vazio Mas Acho que basta Colocar isso aqui Vai ficar com uma densidade Bem mais bacana Então deixa eu botar Aqui pra dentro Pra eu não perder Cara Imagina perder aí Uma pecinha Que eu já não monto Esse negócio Vou botar isso aqui Colocar pra lá Pra ver o que mais Que eu trouxe aqui Pra montagem dele Então nesse meio tempo aí Chegou isso aqui Que é O motor É um motor Com uma caixa de redução Olha aqui Nossa É o plástico Dentro do plástico Vou abrir E é minúsculo Olha aqui Que demais O negócio Aqui tem um motorzinho Com a caixa de redução Vou colocar aqui do lado Aqui é um servo Pra direção Servinho de 2,2 gramas Deixa eu abrir aqui também Os bracinhos E o servo Coisinha bem pequenininha Bacana O que mais? Um receptor Receptorzinho compatível com Flysky Segue um padrão Bacana Pode usar o teu rádio aí Preferido se tu quiser E aqui por último Um ESC Na verdade não O que tem aqui? Ah que legal isso aqui Só que eu não sei o que que é O que que tem Não e olha só Só piora Isso aqui é uma controladora? O que que é isso aqui? Eu acho que é o ESC sim Cara Só que ele tem também Olha só que interessante Ele tem o seguinte Ó É com certeza Isso aqui é o ESC Só que ele tem algumas portas E nessas portas aqui Que não tá muito claro aqui Porque tá tudo escrito Em japonês Ou chinês Não sei Não conheço E ele vem também O LED Quer dizer O nosso jipinho aí Provavelmente vai acender os faróis Olha que loucura Meu E faltou pessoal Mostrar mais uma coisinha Também pra vocês Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui de novo A minha colega Porque o que faltou Foi o seguinte Deixa eu vir aqui Nesta outra porta Aqui do armário Acho que tá aqui Olha só cara Que bagunça Que bagunça Será que Ah tá aqui Eu acho Vamos ver se é isso Não é isso Ô caramba Achei Aqui está ele Olha só Era isso que eu queria mostrar E apesar né pessoal De eu já ter feito reviews De outros automodelos Aqui no canal Não ser a primeira vez Que eu tô falando de carrinhos Eu nunca tive um rádio Pra automodelos Meu Um radinho Que eu pudesse ter E dizer assim Não eu vou usar esse rádio aqui Com os meus automodelos Então nesse caso aqui Eu aproveitei a oportunidade Já que esse kit aqui Ele não vem com absolutamente nada E eu tive que pedir um rádio também Eu resolvi pedir um modelinho aqui Da Flysky Que é esse FSGT3B Tá Que é um radinho Que vai atender aí Tenho certeza né Com méritos aí O nosso objetivo Vamos dar uma abridinha nele aqui Pra ver qual é que é Desse radinho aqui Desse radinho aqui É o manualzinho Olha Ele vem com o receptor Acho eu Igual Igual Que eu pedi Ó Legal Bacana Temos dois receptores Já pra colocar Em outro modelo E aqui E aqui tá o rádio em si Nossa senhora Vai pilha hein Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Deixa eu vender um rim ali Eu já volto Eu consegui achar seis pilhas novas Vou meter duas véias aí Só pra conseguir ligar esse negócio Misturar até uma recarregável aí Tá Cara, mas pra que tanta pilha Cara Não sei mexer nisso Fantástico Olha aqui ó Não sei agora como é que faz Parar de fazer esse barulho Low power Ah sim, claro Nessas misturas que a gente fez Aí deu merda Mas aqui ó A gente consegue escolher o modelo Ah, a gente consegue editar o nome aqui Inverter servo Endpoint Auto break Exponencial Dual rate E trim Fantástico Cara Tudo que se precisa Deixa eu desligar isso aqui Que tá me dando uma agonia Aqui do ladinho ainda tem Um trim O dual rate Aqui duas portinhas Uma pra carga Olha aqui ó Viu como dá pra meter Que é uma bateria recarregável E uma porta que tá escrito DSC Né Que provavelmente é alguma coisa muito óbvia Que eu não sei o que que é Tá Mas é legal Cara Rádio bonito Bem preciso aqui o comando Tô louco então pra terminar esse negócio Mas vamos com calma Porque esse aqui vai demorar Então assim pessoal Vocês viram aqui O negócio é bacana mesmo Quem se interessar Quiser iniciar também esse projeto Vocês já viram lá Eu mostrei pra vocês Que tem também a opção Do kit já com a parte eletrônica Tá Os links eu vou deixar todos aqui na descrição A única coisa pessoal Que eu não vou prometer pra vocês É que eu vá fazer um time lapse Porque vocês viram ali Que realmente É tudo muito Pequenininho Muito delicado Demanda muito tempo E fazer um time lapse Isso aí Ia ser um trabalho do cão Né Vamos combinar Eu não Desejaria fazer um time lapse Disso aqui Para o meu pior inimigo Tá Então assim Mas eu quero fazer alguns vídeos De acompanhamento Quero mostrar quais são os desafios Quero falar sobre Mostrar pra vocês Como é que as coisas estão indo Isso com certeza eu vou fazer E lá no final Claro Fazer um vídeo muito bonito Talvez até mais bonito Do que esse aí Que eu utilizei Que eu peguei emprestado No início do vídeo Tá bom gurizada Era isso aí Que eu tinha pra mostrar Pra vocês por hoje Então Se curtiu esse vídeo Deixa aquele joinha Compartilha Ajuda bastante aqui o canal Se quiser e puder Dar uma passadinha No nosso Patreon Um dolarzinho por mês Já ajuda aqui O drone modelismo A continuar existindo Fazendo vídeo pra vocês Sobre drone modelismo Sobre automodelismo Em língua portuguesa Falou gurizada Nos vemos no próximo vídeo Um abraço Um abraço